TULIPA 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 ARANHA 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 SON 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 ALMIRENT ALMIRENT ALMIRENTE 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 MOTOCICLETA MOTOCICLETA CHUTEIRAS 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 Despertar 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 Abençoe 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 Rio 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 Avião 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 Tulipa Tulipa Aranha Aranha Som Som Almirante Almirante Motocicleta Motocicleta Chuteiras Chuteiras Despertar 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 Abençoe Abençoe Rio 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 Avião 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 Lápis 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 Lme Lけ JIL Lme LPE LLE LPE Lan Shtema 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 Sistema Masculino 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 Prevolescer 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 Importante 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 Sábado 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 Herói 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 Desgosto 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Lápis Lápis Leão Sistema Sistema Masculino Masculino Prevalecer Prevalecer Importante Importante Sábado Sábado Herói Desgosto Desgosto Meio ambiente Meio ambiente Cozinha 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 Favor 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 Feio 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 Conflito 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 Tonete 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 Toilete Rato 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 Desenhar 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 Elefante 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 Conquista 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 Fábrica 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 Cozinha Cozinha Favor Favor Feio Feio Conflito Conflito Tolete Tolete Rato Rato Desenhar Desenhar Elefante Elefante Conquista Conquista Fábrica Fábrica Procurar 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 Construir 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 Literatura 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 Solitário 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 Privilegio 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 Símbolo 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 Professor Professor Unha 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 Corvo 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 Sonolento 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 Procurar Procurar Construir Construir Literatura Literatura Solitário Solitário Privilégio Privilégio Símbolo Símbolo Professor Professor Unha Unha Corvo 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 Sonolento 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 Sozinho 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 Crosta 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 Colar 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 Paz 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 Toque 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 Cabelo 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 Dirigir 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 Gravata 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 Dragão 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 Sozinho Sozinho Crosta Crosta Colar Colar Paz Paz Redação Redação Toque Toque Cabelo Cabelo Dirigir Gravata Gravata Dragão Dragão Romance 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 Presumção 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 Vela 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 Ciência 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 Amarelo 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 Efeito 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 Quase 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 Pia 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 Hipocrisia 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 Noite 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 Romance Romance Presumção 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 Vela 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 Ciência 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 Amarelo 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 Efeito 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 Pia 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 Hipocrisia 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 Noite 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 Aluna 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 Substituição 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 O A A Só Só Abaixo 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 Esperam Espero 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 Caro 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 Escritório 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 Pânico 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 Agricultor 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 Cura 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 Aluna Aluna Substição Substição Só Só Abaixo Abaixo Espero Espero Caro 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 Escritório Escritório Pânico 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 Agricultor Agricultor Cura 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 Pulmão 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 Noção 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 Acidente 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 Tubarão 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 A principal A principal A principal A principal Dancerino 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 Milha 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 Vivo 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 Cabeça 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 Bem-sustido 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 Pumão Pumão Noção Noção Acidente Acidente Tubarão 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 A principal A principal A principal Dancerino Dancerino Milha 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 Bem-sucedido Cheveiro 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 Prosperidade 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 Tendência 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 Fígado 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 Nariz 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 Acordado 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 Lar corda Pinista 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 Semana 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 Tumac Tomate 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 Cheveiro 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 Prosperidade Prosperidade Tendência rendição Tendência 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 Fígado 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 Nariz Nariz Acordado 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 Polar corda Polar corda Pinista Pinista Semana Semana Tomate Tomate Lançar 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 Abrir 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 Contagem 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 Torção 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 Corão 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 Abrir 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 Febre 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 Conhecer Choke Oceano 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 Lançar Lançar Abrir 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 Contagem Contagem Torção Torção Porão Porão Abelir Abelir Febre Febre Conhecer Conhecer Choque Choque Oceano 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 Mar 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 Círculo 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 Visão Visão Oito 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 Sanduí Sanduíche 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 R into Rindo Oito Oito Rico Opinão 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 Opinião Banheir 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 Mar Mar Círculo Círculo Visão Visão Oito Oito Cenário Cenário Sanduíche Sanduíche Libra Libra Rico Rico Opinião Opinião Banheir Banheir Outono 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 Lavar 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 Prosa 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 Inveja 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 Primeiro 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 Perseverança 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 Arquiriche Arquiriche Tigre 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 Entrar 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 Novo 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 Outono Lava Lava Prosa Prosa Inveja Inveja Primeiro Primeiro Perseverança Perseverança Arquiriche 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 Tigre Tigre Entrar Entrar Novo 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 Pipa 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 Sal Sala de estar Sala de estar Sales Sala de estar Sala de estar Sala de estar Fundição 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 Adulto 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 Justa 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 Nhoca 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 Duminária 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 Parulhento 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 Explicação 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 De praia De praia De praia De praia Pipa Pipa Sala de estar Sala de estar Fundição Fundição Adulto Adulto Justa Minhoca Minhoca Dominária Dominária Parulhento 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 Explicação Explicação De praia De praia Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Casa 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 Cobertor 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 Célula. Célula. Pressa. 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 Resistência. 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 Luva. 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 Salada. 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 Guirçom. 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 Engenheiro. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Casa. Casa. Cobertor. Cobertor. Célula. 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 Luva Salada Salada Guirçom Guirçom Engenheiro 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 Guirçom 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 Ventoso Insistir 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Médico 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 Aluguel 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 Fotógrafo 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 Revolar 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 Diamante 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 Setembro 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 Gatinho Gatinho Ventoso 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 Insistir Insistir Pedir emprestado Pedir emprestado Médico 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 Aluguel 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 Fotógrafo Fotógrafo Revelar Revelar Diamante 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 Setembro Setembro Estrada 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 Balé 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 Unicórnio 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 Economia 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 Restaurante 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 Hora 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 profissão 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 lindo 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 centro 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 cinzento 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 Estrada Estrada Balé Balé Unicórnio Unicórnio Economia Restaurante Restaurante Hora Hora Perfissão Perfissão Lindo Lindo Centro Centro Cinzento Cinzento Avô 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 Honra 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 Uncuir 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 Espelho. Quatro. 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 Ativo. 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 Parceria. 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 Tornozelo. 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 Avô. Avô. Viagem. Viagem. Honra. Honra. Juiz. Juiz. Incluir. Incluir. Espelho. 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 Quatro. Quatro. Ativo. Ativo. Parceria Tornozelo Pissageiro 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 Bussola 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 Quantidade 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 Pontapé 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 Balanço 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 Casar 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 Reino 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 Troca 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 Relíquia 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 Gosto 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 Pissageiro Pissageiro Bussola 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 ual Bussola ossola Quanto Quanto Natal PONTAPÉ PONTAPÉ BALANÇO BALANÇO CASAR CASAR REINO TROCA TROCA RELÍQUIA RELÍQUIA GOSTO GOSTO ESCREVER 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 CAFÉ 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 Permitires 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 Nevado 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 Destruir 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 Repolho 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 Cão 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 Sábio 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 Quadro 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 Negro Velho 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 Escrever 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 Café 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 Permitires 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 Nevado 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 Destruir 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 Repolho 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 Cão 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 Sábio 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 Quadro Negro Nêgros Quadro Negro Plus Hedeira Vélho Sombrio 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 Fadiga 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 Transmitir 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 Linha 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 Cultura 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 Rhinoceronte 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 Três 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 Independência 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 Polgaz 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 Explorar 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 Sombrio Sombrio Fadiga Fadiga Transmitir Linha Linha Cultura Cultura Rhinoceronte 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 3 Independência Independência Polgar Polgar Explorar Explorar Tênis de mesa 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 Estante Estante Trem 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 Velozes 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 Temperatura 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 Desajo 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 Trombeta 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 Morango 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 Curar 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 Nuivade 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 Tênis Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Estante 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 Trem Trem Velozes 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 Trombeta Morango Morango Curar Curar Noivado Noivado Classificação 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 Autor 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 Vício 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 Profundidade 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 Maio 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 Empurrar 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 Rabo 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 Germe 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 Perceber 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 Placa. Classificação. Classificação. Autor. Autor. Vício. Vício. Profundidade. Profundidade. Maio. Maio. Empurrado. Empurrado. Rabo. Rabo. Germe. Germe. Perceber. Perceber. Placa. Placa. Luta. 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 Copum. 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 Wats. 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 Nublado. 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 Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Cantina. 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 Herditariedade. 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 Curiosidade. 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 Despesa. 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 Caracol. 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 Luta. Luta. Copum. Copum. Wats. Wats. Nublado. Nublado. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Vídeo do pé. Curiosidade. 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 Despesa. Despesa. Caracol. Caracol. Destino. 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 Cebola. 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 Cansado. Cansado. Cansado Cansado Estuto 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 País 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 Lenço 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 Perfeito 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 Leve 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 Violão 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 Perna 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 Destino Destino Cebola Cebola Cansado 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 Estuto 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 País 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 Lenço Lenço Perfeito Perfeito Leve Leve Violão Violão Perna Perna Degrau 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 Chevoso 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 Nétreme 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 Out 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 Peres 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 Máquina 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 Cotovelo 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 Palha 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 Art 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 Queixo 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 Degrau Queixo Degrau 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 Chevoso 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 Alto. Alto. Parece. Parece. Máquina. Máquina. Cotovelo. Cotovelo. Palha. Palha. Arte. Arte. Queixo. Queixo. Andorinha. 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 Vente. 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 Dente. Semáforo. 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 Afeição. 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 Paredal. 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 Antepassado. 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 Manteiga. Paredal. Paredal. Manteiga. Mentega, 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 alfaiate, 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 alfaiate. Crítica, 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 andorinha, andorinha, dente. Semáforo. Semáforo. Afeição. 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 Perdal. Perdal. Antepassado. Antepassado. Pausa. Pausa. Manteiga. Manteiga. Alfaiate. Alfaiate. Crítica. Crítica. TIGELA. 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 DORMIR. 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 COMANDO. TIGELA. COMANDO. 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 Violento 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 Timor 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 Psicologia 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 Concentrado 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 Esquerda 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 Joia 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 Campanha 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 Tigela Tigela Dormir Dormir Comando Comando Violento Violento Temor Temor Psicologia Psicologia Concentrado Concentrado Esquerda 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 Honestidade 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 Completo 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 Deserto 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 Piscadela 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 Baño 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 Banho Verde 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 Ordem 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 Quer 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 Grau 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 Honestidade Honestidade Completo Completo Deserto Deserto Piscadela Piscadela Tocar Tocar Banho Banho Verde Verde Ordem Ordem Quer Quer Grau 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 Aperto 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 Queimar 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 Camelo 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 Balaia 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 Fazenda 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 Período 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 Casamento 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 Dimitri 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 Músculo 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 Vitória 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 Aperto 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 Queimar Queimar Camelo Camelo Balaia Balaia Fazenda Fazenda Período Período Casamento Casamento Limite Limite Músculo Músculo Vitória Vitória Afiado 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 Calça 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 Enredo 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 Atriz 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 Fresco 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 Coragem 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 Rosa 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 Ponte 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 Preconceito 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 Um 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 Afiado 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 Calça Calça Enredo Enredo Atriz 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 Fresco Fresco Coragem Coragem Rosa 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 Ponte Ponte Preconceito Preconceito Um 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 Leva 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 Residir 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 Colina 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 POPT PÚBLICUM PÚBLICUM FUZEREIRO 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 SIGNIFICAR 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 QUINTO 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 RESISTENTE 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 ONUBIUS ESCOLAR ONUBIUS ESCOLAR ONUBIUS ESCOLAR ONUBIUS ESCOLAR ONUBIUS ESCOLAR ONUBIUS ESCOLAR LEVA Leva Residir Residir Colina Colina Pópto Pópto Público Público Fevereiro Fevereiro Significar Significar Quinto Quinto Resistente Resistente Ónibus Escolar Ónibus Escolar Pão 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 Descasca 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 caverna caverna venus 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 forno 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 escorregar 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 incomodar 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 canaira 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 surpresa zurpresa surpresa 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 urso 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 Pão Pão Descasca Descasca Caverna Vênus Vênus Forno Forno Escorregar Escorregar Incomodar Incomodar Cadeira Cadeira Surpresa Surpresa Urso Urso Quente 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 Lixo 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 Evitar 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 Sobrevivência 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 PESADELO QUADRA 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 RESTRINGIR 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 URALHA 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 COVENIÊNCIA 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 TÚNEL 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 QUENTE QUENTE LIXO 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 EVITAR SOBREVIVÊNCIA 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 PESADELO 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 QUADRA 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 RESTRINGIR RESTRINGIR URALHA URALHA COVENIÊNCIA COVENIÊNCIA TÚNEL TÚNEL VISNHANÇA 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 DIFICULDADE 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 CERCA 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 Circunstância Garçonete Melão 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 Urama 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Problema 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 Vizinhança Vizinhança Dificuldade Dificuldade Cerca Cerca Cenoura Cenoura Circunstância Circunstância Garçonete Garçonete Melão 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 Grama 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 Em geral Em geral Problema 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 Nativo 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 Profundo 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 Laboratório 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 Toanha 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 Refrigerante 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 Infância 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 Estúpido 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 Prever 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Caderno 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 Nativo Nativo Profundo Profundo Laboratório Laboratório Toalha Toalha Refrigerante Refrigerante Infância Infância Estúpido 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 Prever Prever Futuro 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 Caderno Caderno Nação 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 Exercício 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 CARTEIRO PREOCUPADO PREOCUPADO CHAMINHEI 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 ASNO 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 JÁ 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 ALTA 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 É NORMAL É NORMAL É NORMAL É NORMAL PROPOR 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 NAÇÃO 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 EXERCÍCIO EXERCÍCIO CARTEIRO CARTEIRO PREOCUPADO 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 CHAMINHEI CHAMINHEI ASSO ASNO 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 É normal. Propor. Propor. Bis. 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 Ampla. 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 Costela. 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 Presa. 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 Torta. 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 Esforço. 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 Aip. 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 Furia. 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 Friado. 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 Leite. Leites 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 Beath Beath Ampla Ampla Costela Costela Presa Presa Torta Torta Esforço Esforço Aip Aip Fúria Fúria Friado Friado Leites Leites Década 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 Ataque 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 Artista Ataque 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 Conte 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 Uma mentira Conte Uma mentira Ataque Ataque Baga Ataque 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 Gato Gato Romancista 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 Tapete 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 Vintura 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 Década Década Ataque Ataque Artista Artista Ator Ator Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Vaidade Vaidade Gato 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 Romancista 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 Tapete 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 Pintura 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 Pugas 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Porto 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 Tempo 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 Microscópio 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 Pescaria 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 Recomendar 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 Fortuna 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 Supermercato Supermercado 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 Milho Milho Pugás Olhar em volta Olhar em volta Porto Porto Tempo Tempo Microscópio Microscópio Pescaria Recomendar Recomendar Fortuna Fortuna Supermercado 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 Milho Milho Mistério 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 Corredor 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 Serviço 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 Água 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 Olongu 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 Legal 志 Legal Liter ticket chão cuidem . Legal ���ir ML Leo Desgraça Galinha 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 Mastigaço 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 Justiça 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 Mistério Mistério Corredor Corredor Serviço Serviço Água 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 Longo Longo Liberdade Liberdade Desgraça 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 Galinha 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 Mastigaço 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 Justiça 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 Pai Olhar Pescoço 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 Teoria 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 Umidade 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 Hábito 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 Anual 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 Segundo Segundo Pai Pai Olhar Olhar Pescoço 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 Teoria Teoria Umidade 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 Hábito 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 Anual Anual Porta Porta Coção 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 A final de semana 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 Lucura 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 Corre 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 Aplaudir 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 Espada 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 Rompas 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 Emoção 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 Acreditam 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 Carteira 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 Cossão Cossão A final de semana A final de semana A final de semana Lucura 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 Corre Corre Aplaudir 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 Espada 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 Rompas Emoção Rompas Rompas Acreditam, acreditam, carteira, carteira, trimestre, 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 interesse, 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 antigo, 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 temporada, 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 Cama 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 Casamento 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 Seu 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 Ingram 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 Coração 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Trimestre Trimestre Interesse Interesse Antigo Antigo Temporada 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 Cama Cama Casamento Casamento Céu 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 Ingram Ingram Coração Coração A Fumaça Fumaça Fin Batata 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Todo 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 Biscoito 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Renascimento 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 Diário 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 Sultrar 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 Dez 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 Desistir 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 Batata 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 Ao longo Ao longo Todo Todo Biscoito Biscoito Às vezes Às vezes Renascimento Renascimento Diário Diário Sultrar Sultrar Dez Dez Desistir Desistir Capaz 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 Solta 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 Sul 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 Morciaria 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 Alface 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 Religioso 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 Lixo Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Acheleira 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 Capaz Capaz Solta Solta Sul Sul Morciaria Morciaria Alface Alface Comum Comum Religioso Religioso Lixo Olhar fixamente Olhar fixamente Acheleira 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 Passatempo 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 Ensolarado 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 Erro 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 Vocação 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 Enigma 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 Primavera 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 Golpe 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 Secretário Média Escolher Passatempo Encelerado Erro Erro Vocação Vocação Enigma Enigma Primavera Primavera Golpe Golpe Secretário Secretário Média Média Escolher Escolher Facto 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 Policial 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 Tosse 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 Ocupada Ocupada Ocupado Chateado Sentar 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 Cometa 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 Corpo 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 Coelho 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 De volta De volta De volta De volta De volta Facto 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 Policial Policial Tosse 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 Ocupado 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 Chateado Chateado Sentar 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 Cometa 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 Corpo 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 Coelho 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 De volta De volta Pera 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Vestir 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 Inteligência 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 Lucro 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 Famoso 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 Precisa 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 Avô 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 Generosidade Raiva 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 Pera 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Vestir Vestir I Hoja de departamento Possível Avô Avô Generosidade Generosidade Raiva Raiva Arrepender-se 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 Mês 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 Rapidez 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 Plano 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 Limitar 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 Torcer 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 Osso 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 Aritmética 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 Submarino 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 Aumentar 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 Arrepender-se 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 Mês Mês Rapidez Rapidez Plano 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 Limitar 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 Torcer 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 Osso Osso Aritmética Aritmética Submarino Submarino Aumentar Aumentar Espiar 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 Chate 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 Falar 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 Saúde 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 Frango 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 Mito 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 Negligenci Negligenciar Cidade 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 Amarbo 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 DGA 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 Espiar Espiar Chato Chato Falar Falar Saúde Saúde Frango Frango Mito Mito Negligenciar Negligenciar Cidade Cidade Amarbo Amarbo Desde há Desde há Tratado 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 Pesado 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 Danificar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Ambição 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 Garfo Garfo Gabinete 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 Joelho Adormecido 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 Tratado Tratado Pesado Pesado Danificar Danificar Agência dos Correios Agência dos Correios Ambição Ambição Girafa Girafa Garfo Garfo Gabinete Gabinete Joelho Joelho Adormecido Adormecido Concurso 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 Castanho 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 Contudo 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 Canguru 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 Difícil 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 INSTRUTIVO 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 Trabalhador 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 Desastre 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 Alegre 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 Confiança 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 Concurso Concurso Castanho Contudo 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 Canguru Canguru Difícil 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 Instrutivo 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 Trabalhador Trabalhador Desastre 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 Alegre 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 Confiança Confiança Texto 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 Estação Texto 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 Curva, curva, conduzir, 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 conduzir. Frase, 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 frase. Origem, origem, origem. Origem, criatura, 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 sala de aula, sala de aula, sala de aula, sala de aula, historiador. Historiador, historiador, historiador. Frequentemente. 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 Frequentemente Texta Texta Estação Estação Curva Curva Conduzir Conduzir Frase Frase Origem Origem Cricatura Cricatura Sala de aula Sala de aula Historiador Historiador Frequentemente Frequentemente Decente 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 Regra 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 BASE 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 PROMESSA 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 DO 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 CHAPÉU 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 poluir-se pasta de dentes anacronismo 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 decente decente regra regra base base promessa dom dom chapéu refino refino poluir-se poluir-se pasta de dentes anacronismo 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 travesseiro 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 Grosso 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 Milagre 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 Existência 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 Espiral 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 Deleitado 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 Júpiter 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 Agosto 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 Seco 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 Travesseiro 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 Grosso 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 Milagre 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 Existência 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 Minim Espiral Lamento Deleitado Espiral Agosto Coja Coja Século Século Cheio 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 Rest jars Rest jars Rest jars Rest jars Love you Love you Lábio Lábio Vizinho 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 Saia 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 Consciência 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 Qualidade 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 Espaço 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 Vale 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 Língua 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 Cheio 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 Reste jars Reste jars Lábio 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 Vizinho 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 Saia Saia Consciência 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 Qualidade Qualidade Espaço Espaço Val Val Língua Língua Routina 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 Out Alto 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 Cedo 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 Cisne 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 Missão 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Dieta S-Fa 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 Ter Pesar 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 Rotina Rotina Alto Alto Cedo Cedo Cisne Cisne Missão Missão Cidade Natal Cidade Natal Dieta Dieta Sofá 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 Ter 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 Pesar Pesar Queijo 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 Talento 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 Clima Sabedoria 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 Cerco 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 Criatura 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Facilmente 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 Grande 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 Queijo 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 Clima 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 Sabedoria 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 Cerco 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 Criatura 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Facilmente 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 Grande 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 Compositor 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 Altura 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 Poluição 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 Fortaleza 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 Impulso 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 Pica-Pau 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 Felicitar 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 Cachecol 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Focão 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 Compositor 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 Altura Altura Poluição Poluição Fortaleza 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 Impulso 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 Pica-Pau 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 Felicitar 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 Cachecol 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 Desenho animado Desenho animado Falcão Falcão Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Verbeiro 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 Berbeiro Ruga 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 Sei 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 Camada 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 Lento 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 Apagador 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 Cerveja 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 Garganta 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 Precioso 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 Sala de jantar Sala de jantar Verbeiro Verbeiro Ruga Ruga Sai Sai Camava Camava Lento Lento Apagador Apagador Cerveja Cerveja Garganta Garganta Precioso Precioso Teto 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 Futebol 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 Em Linha Rita. Em Linha Rita. Em Linha Rita. Lago. 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 Inverno. 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 Vidro. 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 Piloto. 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 Primo. 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 Mil. 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 Nil. Serja. Ceraja. 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 Técnica. Teto. Futebol Futebol Em linha Rita Em linha Rita Lago Lago Inverno Vidro Vidro Piloto Piloto Primo Primo Milo Mil Cereja Cereja Inferior 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 Sagrado 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 Ruz 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 Gravidade 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 União 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 Proteger 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 Natureza 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 Via 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 História 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 Mobília 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 Inferior Inferior Sagrado Sagrado Ruse Ruse Gravidade Gravidade União União Proteger Proteger Natureza Natureza Dia 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 História 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 Mobília 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 Nadar 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 Arrégua 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 Mosca 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 Seco 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 Limpar 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 Bárbaro 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 Tepagaio 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 Cortesia 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 Morto 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 Relaxar 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 Nada Nadar. Nadar. Régua. Régua. Mosca. Mosca. Seco. Seco. Limpar. Limpar. Bárbaro. Bárbaro. Tapagaio. Tapagaio. Cortesia. Cortesia. Morto. Morto. Relaxar. Relaxar. Loge. 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 On the. Onda Tupino 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 Estímulo 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 Desprezo 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 Propósito 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 Diopardo 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 Congelar 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 Simpatia 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 Cérebro 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 Longe Longe Onda Onda Pepino Pepino Estímulo Estímulo Desprezo 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 Propósito Propósito Diopardo 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 Congelar 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 Simpatia 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 Cérebro 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 MENTE DISCUTIR 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 FILHA 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 LIRIO 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 BASTÃO 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 SOLO 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 DETECTAR 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 UNIFORME 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 Movimento 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 Chão Chão Mente Mente Discutir Discutir Filha Filha Lírio Lírio Bastão Bastão Solo Solo Detectar Detectar Uniforme Uniforme Movimento Movimento Reverência 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 Borboleta 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 Excelente 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 Estrela 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 Ferver 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 Mágico 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 Estalar 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 Trancar 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 Fechecha 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 Família 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 Reverência Reverência Borboleta Excelente Excelente Estrela Estrela Ferver Ferver Mágico Estalar Estalar Trancar Trancar Fechecha Fechecha Família Família Ra 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 Garrafa 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 Desperdício 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 Forte 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 JARDEN TÍMIDO TÍMIDO CONVENÇÃO PATO 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 RETORNA 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 SQUEMA Esquema Esquema RAN RAN GARRAFA 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 DESPERDÍCIO GARRAFA 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 Jardã. Tímido. Tímido. Convenção. Convenção. Pato. Pato. Retorna. Retorna. Esquema. Esquema. Diferente. 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 Pejuízo. Diferente. Pejuízo. 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 Lagarto. 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 Brilho 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 Péu 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 Espaguete 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 Comprimento 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 Cumprimento Um recado Um recado Um recado Um recado A freguete A freguete A freguete A freguete Bolo 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 Diferente 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 Prejuízo Prejuízo Lagarto Lagarto Brilho Brilho Pele 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 Espaguete 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 Comprimento Comprimento Inter Um recado Um recado A freguete Um recado Um recado Um recado Um recado Bolo Presente 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 Ajuda 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 Agonia 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 Pepeal 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 Pessoa 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 Impor 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 原 Comwalker Consor сы Karim Sem Desenso Comparcer Raço Raço Razo Razo Rejeitar 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 Exemplo 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 Presente Presente Ajuda Ajuda Agonia Agonia Papel Papel Pessoa Pessoa Impor 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 Comparecer Comparecer Raso Raso Rejeitar 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 Exemplo 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 Seguro 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 cavalo 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 ler 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 pulgada 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 foca 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 abraço 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 vejo 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 criança 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 Rodrigo Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Canhão Caminhão Canhão Caminhão Seguro Seguro Cavalo Cavalo Ler Ler Polegada Polegada Foca Foca Abraço Abraço Vejo Vejo Criança Criança Olhe para Olhe para Caminhão Caminhão Fera 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 Giz 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 Durante 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 Ainda 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 Divertido 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Refúgio Banheira 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Superar 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 Fera Fera Giz Giz Durante Durante Ainda Ainda Divertido Divertido Ao controle Ao controle Refúgio Refúgio Banheira Banheira Escova 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 Dental Escova Dental Escova Dental Superar Supurar Suspeito 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 Pirâmide 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 Turmentoso 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 Reunir 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 Borda 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 Terceiro 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 Hostilidade 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 Camisola 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 Pauzinho 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 Seis 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 Tormentoso. Tormentoso. Reunir. Reunir. Borda. Borda. Terceiro. Terceiro. Hostilidade. Hostilidade. Camisola. Camisola. Palzinho. Palzinho. Seis. Seis. Joquita. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Lugar. Colocar. Grato. 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 Grato Importam 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 Corrente 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 Veja 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 Barrera Vejara 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 Banco 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 Explorador 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 Transporte 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 Joquita Joquita Lugar Colocar Lugar Colocar Grato 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 Importam Importam Corrente Corrente Veja 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 Barreira Barreira Banco Banco Explorador 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 Transporte 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 Motivo 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 Estrangeiro 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 Ginásio 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 Aroma 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 Cuidado 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 Desvaneça 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 Viado 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 Satisfeito 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 Amizade 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Motivo Motivo Estrangeiro Ginásio Ginásio Aroma Aroma Cuidado Cuidado Desveneça Desveneça Viado Viado Satisfeito Satisfeito Amizade Amizade Em breve Em breve Limão 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 Contato 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 Dor 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 Acho 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 CULHER 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 Monotonia Durido 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 Peito 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 Março 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 Limão Limão Contato Contato Dor Dor Acho Acho Colher Colher Anel Anel Monotonia 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 Dorido Dorido Peito 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 Março 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 Diabo 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 Relâmpago 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 aviante aviante juvenil 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 económico 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 preparar 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 Pequeno 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 Gastar 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 Abril 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 Persuadir 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 Diabo Diabo Relâmpago Relâmpago Aviante Aviante Juvenil Juvenil Económico Económico Preparar Preparar Pequeno 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 Gastar 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 Abril Abril Persuadir Persuadir Carpinteiro 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 Falhou 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 Cantores 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 Presidentes 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 Boca 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 Lareira 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 Perigo 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 Plutão 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 Patrão 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 Voar 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 Carpinteiro Carpinteiro Falhou Cantor Cantor Presidente Presidente Boca Lareira Lareira Perigo Perigo Plutão Plutão Patrão 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 Voar Voar Televisão Polvisão 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 Polo 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 Orgulhoso 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 Ansioso Cozinhar 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 Calendário 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 Evolução 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 Quiloroso 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 Montanha 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 Poema 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 Televisão Televisão Poema 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 Orgulhoso 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 Ansioso Ansioso Cozinhar 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 Calendário 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 Evolução 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 Montanha Montanha Poema Poema Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Aqui 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 Perada 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 Armário 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 Transportar 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 Cheiro 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 Conhecimento 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 Caridade 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 Sopa 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 Acontecer 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 Transportar Transportar Cheiro Cheiro Conhecimento Conhecimento Caridade Caridade Sopa Sopa Acontecer Acontecer Carro 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 Júlio 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 Pompa 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 Próprio 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 Terça 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 Brás 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 Irmã Irmã Brás 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 Rocha 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 Carro Carro Julho Julho Pompa Pompa Próprio Próprio Terça Terça Braço Irmã Irmã Bruxa Bruxa Cavalaria Cavalaria Rocha Rocha Bode 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 Ervilha 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 Porco 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 Realizar 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 Furioso 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 Furuto Furute Furuta 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 Scripture ful Biocum Gênero Patriotismo 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 Jovem 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 Bode Bode Ervilha Ervilha Porco Porco Realizar Realizar Furioso Furioso Fruta Fruta Biogum Biogum Gênero Gênero Patriotismo 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 Jovem Jovem Abelha 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 Experiência Enteleto 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 Tarde 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 Sólido 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 Remédio 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 Touro 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 Urar 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 Dois 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 Pedra 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 Abelha Abelha Experiência Experiência Enteleto Enteleto Tarde Tarde Solidou Solidou Remédio Remédio Touro Touro Pedra 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 Hamburger 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 Abelha 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 capacete passar 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 molhado 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 pombo 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 bombeiro 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 multidão 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 vinho 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 caos 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 hamburgere 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 A rua A rua Capacete Capacete Passar Passar Molhado Molhado Pombo Pombo Bombeiro Bombeiro Multidão Multidão Vinho Vinho Caos Caos Osso 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 Melancia 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 Casa de Fazenda 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 Suspiro Campo 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 Fábula 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 Precisar 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 Acima 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 Galo 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 Descubir Derramar 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 Osso Osso Melancia Melancia Casa de Fazenda Casa de Fazenda Suspiro Suspiro Campo Campo Fábula Fábula Precisar Precisar Acima Acima Galo Galo Derramar Derramar Esticam 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 Mingai 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 Música Músico 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 Lugas 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 Mesa 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 Fácil 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 Permanecer 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 Baixo Vásu 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 Akutárz 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 Inferno 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 Ninguém 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 Músico 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 Lugas 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 Músico 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 Baixo Baixo Ocultar Ocultar Inferno Inferno Beira 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 Pó 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 Processo 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 Tartaruga 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 Descartes 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 Modéstia 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 Obstáculo 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 Lobo 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 Gravitação 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 Frustração 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 Beira Beira Pó Processo 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 Tartaruga 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 Descartes 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 Modéstia 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 Obstáculo 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 Lobo 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 Gravitação 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 Frustração 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 Surpreso 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 Cortina 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 Triunfo 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 Inteligente 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 Escola 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 Palco 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 Tumulto 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aceita 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 Treinador 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 Surpreso Surpreso Cortina Cortina Triunfo Triunfo Inteligente Inteligente Escola Escola Palco Palco Tumulto Tumulto Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Aceita Aceita Treinador 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 Lua 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 Tradição 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 pés 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 puxar 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 modelo 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 desappontado 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 transmissão Transmissão Pedaria 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 Advogado 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 Ganho 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 Lua Lua Tradição Tradição Pés Pés Puxar Puxar Modelo Modelo Desapontado Desapontado Transmissão 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 Pedaria 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 Advogado Advogado Ganho 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 Janeiro 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 Rcioso 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 Violino 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 Cement 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 Mãe 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 Maconha 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 Rápido 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 Governo 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 Nuvem 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 Verão 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 Janeiro Janeiro Recioso Recioso Violino Violino Semente Semente Mãe Mãe Maconha Maconha Rápido Rápido Governo Governo Nuvem Nuvem Verão Verão Virtude 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 Harmonia 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 Fium 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 Filme Personagem 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 Quarta-feira 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 Sobreviver 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 Influência 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 Concha 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 Sorvete, 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 reposa, 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 reposa. Virtude, virtude, harmonia, harmonia, filme, filme, personagem. Quarta-feira, quarta-feira. Sobreviver, influência, influência. Concha, concha, sorvete, sorvete, reposa, reposa. Seturno. 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 No grito. No grito. No grito. No grito. Entrada. 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 Interruptor. 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 CURSO ADVERTIR 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 SAIR 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 VIRAR 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 CONTRUDÉRSEA 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 MODE 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 SETURNO SETURNO NO GRITO NO GRITO ENTRADA ENTRADA INTERRUPTOR 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 CORSO COURSO advertir advertir sair sair virar virar controvérsia controvérsia mod mod cintura 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 calamidade 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 Eulgância 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 Candidato 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 Casaco 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 Rufinho 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 Educavo 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ovelha Ovelha Ovalha Ovalha Cintura Cintura Calamidade Calamidade Recuperar 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 Eulgância Eulgância Candidato Candidato Casaco 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 Rufinho 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 Educavo 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ovelha Ovelha Colheita 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 Especial 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 Alma 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 Criativo 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 Serpente 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 Genela Órgão 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 Sobre Sobre Ciúmes 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 Seleccionar 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 Colheita 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 Especial Especial Alma Alma Criativo Criativo Serpente Serpente Janela Janela Órgão Órgão Sobre Sobre Ciúmes Ciúmes Selecionar Selecionar Autricidade 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 Individual Idiota 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 Unânime 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 Abóbora 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 Política 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 Receber 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 Nutrição 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 Educação 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 Ombro 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 Electricidade Electricidade Individual Individual Idiota Idiota Unânime Unânime Abóbora Abóbora Política Política Receber Receber Nutrição Nutrição Educação Educação Ombro Ombro Instinto 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 Sinto 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 Prata 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 Més 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 Igreja 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 Terra 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 Atividade 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 Largo 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 Esfera 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 Coro 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 Instinto Instinto Cinto Cinto Prata Prata Mês Mês Igreja Igreja Terra Terra Atividade Atividade Largo Largo Esfera 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 Coro Coro Louco, 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 honesto, honesto. Bravura, 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 bravura. 5, 5, 5. Resoluto, 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 resoluto. Cego, cego, cego. Maçante, maçante. 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 Motorista. 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 Construção. 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 Construção Vermelho 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 Louco Louco Honesto Honesto Bravura Bravura Cinco Cinco Resoluto Resoluto Cego Cego Maçante Maçante Motorista Motorista Construção Construção Vermelho Vermelho Ponto 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 Bateria 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 Barco 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 Vaso 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 Lagoa 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 Era 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 Susto 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 Glória 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 Instrumento 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 Laranja 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 Ponto Ponto Bateria Bateria Barco Barco Vazo Vazo Lagoa Lagoa Era Era Susto Susto Glória Instrumento Instrumento Laranja Laranja Castelo 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 Maçã 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 Salve 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 Tesour Tesour Tesouras 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 Peru 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 Função 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 Magia 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 Comédia 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 Castelo Castelo Maçã Maçã Respeito Respeito Salve Salve Navio Navio Tesouras Tesouras Peru Peru Função 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 Magia Magia Comédia 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 Branco 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 País 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 Voz 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 Mutunum 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 Contemporâneo 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 Universidade 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 Membro 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 Vaca 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 Cientista 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 Pente 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 Branco Branco País País Voz Voz Metunum Metunum Contemporâneo 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 Universidade Universidade Membro 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 Vaca Vaca Cientista 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 Pente Solteiro 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 Uva 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 Feliz 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 Errado 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 Estômago 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 Padeiro 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 Estufa 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 Onça Fluxo 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 Partida 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 Portida Noça Partida 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 Solteiro Partida Partida Lua Feliz Feliz Errado Errado Estômago 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 Cadeiro Estufa Estufa Onça Onça Fluxo Fluxo Partida Partida Sangue 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 Portão 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 Transbordar Transbordar Transborda Transbordar Transbordar Teatro 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 Outubro 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 Diminuir 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 Parque 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 10.000 10.000 10.000 10.000 Adicionar 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 Sangue Sangue Portão Portão Transbordar Transbordar Teatro 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 Outubro 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 Diminuir 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 Parque 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 10.000 10.000 Adicionar Adicionar Ficção 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 Tapele Higiânico Tapele Higiânico Tapele Higiânico Tapele Higiânico Preto 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 Joalheria 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 Pensar 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 Quarto 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 Estacionamento 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 Sujo 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 Conforto 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 Compromisso 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 Conta 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 Tapele 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 Higiânico Tapele Higiânico Tapele Preto 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 Conta 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 Conforto Compromisso Compromisso Conta Conta Nebuloso 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 Universo 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 Piscina 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 Prazer 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Sal 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 Salto 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 Fundo 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 Picante 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 Faca 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 Nubuloso Nubuloso Universo Universo Piscina Piscina Prazer Prazer A floresta A floresta Sal Sal Salto Salto Fundo Fundo Picante Picante Faca Faca Cobertura 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 Entrega 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 Manhã 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 Cessar 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 Cede 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 Legal 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 Olho 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 Adoração Pescador POPRIEDAD COBERTURA COBERTURA ENTREGA ENTREGA MANHÃ MANHÃ CESSAR CESSAR CEDE CEDE LEGAL LEGAL OLHO OLHO ADORAÇÃO ADORAÇÃO PESCADOR PESCADOR PROPRIEDAD PROPRIEDAD SENSATO 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 AZUL 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 BARNULHO 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 MAMÃE 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 Função 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 Simples 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 Elogio 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 Propaganda 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 Cibonete Sensato Sensato Azul Azul Bernulho Bernulho Mamãe Mamãe Função Função Simples Simples Elogio Elogio Propaganda Propaganda Pogada Pogada Cibonete Cibonete Caminhar 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 Junho 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 Dificuldades 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 One day, one day, one day, one day, agarrar, 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 agarrar. Dedo, 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 Metade, 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 Fome, 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 Trabalho, 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 Pinhasco, 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 Caminhar, Caminhar, Junho, Junho, Dificuldades, Dificuldades, Boné, Boné, Agarrar, Agarrar, Dedo, 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 D Trabalho Pinhasco Pinhasco Imenso 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 Reserva 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 Veículo 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 Comida 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 P P P P P Doces 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 Empresa 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 Cucar 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 Imenso 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 Comida. Pé. Pé. Doces. Doces. Empresa. Empresa. Passado. Passado. Colocar. Colocar. Calção. Calção. Luxo. 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 Método. 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 Guarda. 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 Mão. 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 Ódium. 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 Arquiteto. 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 Ódium. 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 Ovo. Museu. 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 Triângulo. 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 Fogo. 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 Luxo. Luxo. Método. Método. Guarda. Guarda. Mão. Mão. Ódio. Ódio. Arquiteto. Arquiteto. Óvão. Óvão. Museu. Museu. Fogo. Triângulo. Triângulo. Fogo. Fogo. Perto. Perto. Pertz. 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 Guardenap. Pertz. 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 Bahia Quadrado 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 Truque 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 Escolar 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 Macaco 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coisa 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 Elementar 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 Perds 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 Guardenap 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 Bahia Bahia Quadrado 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 Truque Truque Escolar Escolar Macaco 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 Coisa Coisa Arranhão Coisa 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 Documento Documento Coruja 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 Sentir 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 Contraste 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 Imagina Ganso Relógio Atrás 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 Buraco 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 Alvo 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 Sentir Sentir Contraste Contraste Imagina Imagina Ganso 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 Relógio Relógio Atrás 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 Buraco 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 Rolans 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 Irmão 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 Ilha 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 Ver 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 Perdoar 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 Formiga 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 Memória 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 Quieto De várias De várias De várias Pijamas 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 Relance Relance Irmão Irmão Ilha Ilha Ver Ver Perdoar 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 Formiga 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 Memória 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 Quieto Quieto De várias De várias Pijamas 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 Necessário 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 Solgado 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 Reparar 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 Ocidental 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 Caneta 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 Habilidade 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 Armadilha 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 Esvaziar 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 Frio 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 Bem-estar Bem-estar Necessário 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 Soldado Soldado Reparar Reparar Ocidental 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 Caneta 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 Habilidade 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 Armadilha 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 Esvaziar 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 DICERNIAMENTO PAREDE 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 BIBLIOTECA 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 TENÇÃO 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 FITA 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 CORPO DE BOMBEIRES 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 Atitude Implorar 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 Meia-noite 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 Beleza 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 Discernimento Discernimento Pared Pared Biblioteca Biblioteca Tensão Tensão Fita Fita Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Atitude Atitude Implorar Implorar Meia-noite Meia-noite Beleza Beleza Tráfego 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 Cubo 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 Poder 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 Bolsa 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 Demitir-se 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 Aeroporto 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 Geladeira 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 Chave Chave. 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 Muito. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tráfego. Tráfego. Cubo. Cubo. Poder. Poder. Bolsa. Bolsa. Demitir-se. Demitir-se. Aeroporto. Aeroporto. Geladeira. Geladeira. Chave. Chave. Muito. 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 Com certeza. Com certeza. Perderes. 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 Hipopótamo. Hipopótamo. Bravo. 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 Pumaz. 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 Aventura. 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 CRECIMENTO CRECIMENTO MONOPÓLIO MONOPÓLIO BLEЦ CRECIMENTO CAFANHOTO CAFANHOTO PERDERS PREDERS HIPOPÓTAMO 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 BRAVO BRAVO POMAR POMAR AVENTURA 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 BONEQUE DE NEVE BONEQUE DE NEVE CRECIMENTO 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 MONOPÓLIO 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 BILHETE CAFANHOTO 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 Mercúrio 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 Perigoso 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 Simbolizar 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 Exposição 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 Escriturário Congelando 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 Fraco 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 Lembrar 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 Espírito 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 Lavo 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 Mercúrio Mercúrio Perigoso Perigoso Simbolizar 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 Exposição Exposição Escriturário Escriturário Congelando 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 Fraco 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 Lembrar Lembrar Espírito Espírito Deficiência Terrível 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 Sonho 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 Maio 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 Útil 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 Condutor 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 Culpa 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 Resultado 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 Suco 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 Tia 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 Deficiência 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 Sonho 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 Maio Maio Tia 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 Outro Zou Saya Tulpa Set Líf Resultados Resultado Suco Suco Tia Tia Refeição 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 Ninho 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 Tufon 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 Misturar 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 Difícil 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 Unificar 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 Ouro 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 Nove 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 O Monumento O Monumento O Monumento O Monumento O Monumento Livro O Monumento O Monumento Livro O Monumento Refeição Refeição Ninho Ninho Telefone Telefone Misturar Misturar Difícil Difícil Unificar Unificar Ouro Ouro Nove Nove Monumento Monumento Livro Arma 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 Me Mi 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 Alguia 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 Fantasma Questão 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 Pessegu 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 Documentário 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 Carne 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 Eterno 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 Cigarra 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 Arma 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 Mi 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 Alegria 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 Fantasma Fantasma Cristão Cristão Pêssego Pêssego Documentário Documentário Carne Carne Eterno Eterno Cigarra Padronizar 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 Tio 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 Soberençalha 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 Machucar 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 segredo 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 rosa 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 marinha 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 mueva 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 auto enfermaira Zoe enfermaira 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 Lehr Prática 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 Padronizar Padronizar Tio Tio Sobrancalha Sobrancalha Machucar Machucar Segredo Segredo Rosa Marinha 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 Moeda Moeda Enfermeira Enfermeira Prática 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 Prática